Bá, 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 bá Bá, 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 bá Quando lembrar da gente, eu posso tirar da roupa E se vai querer o meu beijo na boca Do nada se me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueira é quem te beija louca Quando me manda direção pra tirar a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Com nada você me liga pra fazer aquela coisa Sabe porraqueira que te deixa a luta Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você precisa se esconder Responda essa mensagem, estou em maldade Quero ficar com você Quando me manda direção pra tirar a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Com nada você me liga pra fazer aquela coisa Sabe porraqueira que te deixa a luta Quando me manda direção pra tirar a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Com nada você me liga pra fazer aquela coisa Sabe porraqueira que te deixa a luta Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você precisa se esconder Responda essa mensagem, estou em maldade Quero ficar com você Quando me manda direção pra tirar a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Com nada você me liga pra fazer aquela coisa Sabe porraqueira que te deixa a luta Quando me manda direção pra tirar a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Com nada você me liga pra fazer aquela coisa Sabe porraqueira que te deixa a luta Se tem porraqueira que te deixa a luta Quando me manda direção pra tirar a roupa E você vai querer o meu beijo na boca E você vai querer o meu beijo na boca